Hoje foi um dia atípico na vida de um país que quer democracia. Hoje estamos vivendo uma tentativa de golpe por soldados que estão manchando o uniforme. Eles estão atacando a nossa constituição política. Apesar disso, também temos militares que sabem que a nossa constituição política do Estado e o respeito às regulamentações atuais é o mais importante. Por isso, saudamos aqueles que são militares e usam seu uniforme com orgulho e reafirmam o cumprimento da constituição política perante um governo democraticamente eleito. Deploramos atitudes de maus soldados que, infelizmente, repetem a história tentando fazer um golpe de tempos em tempos. O povo boliviano sempre foi uma sociedade democrática.